Quando o presidente assinar, começam a contar 60 dias. Vocês vão ver aqui na descrição também, o risco fica sempre no aplicante. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Esses projetos GB5 devem visar exclusivamente criação de novos empregos em áreas rurais, áreas de alto índice de desemprego. Então, esta é a realidade. Está válido a partir de agora? Não. Você deve, a partir de agora, começar a procurar um centro regional pra, de repente, fazer uma aplicação de um processo daqui seis meses? Tudo bom, pessoal? Hoje, dia 15 de março de 2022, resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu tava esperando algumas informações. Meus inscritos, meus clientes, meus amigos sabem que nem sempre eu solto a notícia no mesmo dia porque eu quero ver como ela vai se desdobrar, eu quero ver como ela vai acontecer. Eu não tenho a menor intenção de ser o primeiro a soltar notícias, pelo menos eu tento ter aí uma cautela na hora de trazer informação pra vocês. Então, vamos falar sobre o EB5, sobre o que aconteceu na quinta-feira passada, dia 10, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das informações oficiais pra vocês entenderem como elas vão funcionar, ok? Então, vamos lá. EB5 foi votado, eu já tinha falado várias vezes. Se vocês forem assistir os meus vídeos, vocês vão lembrar e vão ver lá nos meus vídeos que eu falo que a tendência era que se colocasse para votação entre o meio e o final de março deste ano. Por que nós tínhamos essa informação pra trazer aqui pra vocês? Porque a crise é amiga de um senador que é o presidente da comissão que estava, do comitê que estava com a votação do EB5 em mãos. Então, a gente tinha informação direta da pessoa que ia colocar em pauta para votação. E foi colocado no começo do mês e foi colocado e foi aprovada essa nova pauta, essa nova legislação para o EB5 com algumas alterações. Então, eu vou ler aqui pra você, aqui vou traduzir, na verdade, o que já está aqui na descrição do vídeo, tá? Basicamente, ele diz que o projeto de EB5 para o Regional Center Program, EB5, vai ser oficialmente reautorizado 60 dias depois da sua aprovação com o pacote para o ano fiscal de 2022. Ou seja, ele foi aprovado no Congresso, agora vai para o presidente assinar, o presidente assina e é reautorizado. A previsão de reentrada é 60 dias depois que o presidente assinar. Então, quer dizer, está valendo hoje isso? Não, não está valendo hoje. São 60 dias, a previsão é de 60 dias depois que o presidente assinar. Existe forma de entrar antes? Existe, mas não vou colocar aqui no vídeo, porque primeiro não está previsto aqui no texto, segundo não está previsto pelo Congresso e terceiro não precisamos dar uma aula de como vai funcionar esse procedimento aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, a ideia é 60 dias depois. Quando o presidente assinar, começam a contar 60 dias. Vocês vão ver aqui na descrição também que o Congresso já pediu a intimação da USIS para que retorne o processamento dos processos que foram suspensos, que estavam suspensos desde julho do ano passado. Então, nós temos aí, desde o ano passado, esses processos paralisados. Esses processos vão voltar a ser analisados. Os green cards que estavam em análise ou os processos que tinham recebido RFE e foram paralisados vão voltar do ponto em que eles pararam, certo? Vamos lá. Os valores alteraram. Os valores do EB-5 indireto foram para 800 mil. Era 500, foi para 900. Em 2019, foi para 900. No ano passado, foi suspenso, porque tinha ido para 900. E agora foi revisto e foi para 800 mil dólares. O indireto, ou aquele que você faz através de um regional center. O valor do EB-5 direto, que é aquele onde você aporta diretamente o seu valor num business absolutamente seu, foi para 1 milhão e 50 mil dólares. A lei prevê também que, a partir do momento em que ela for publicada e assinada pelo presidente, no dia da sua validade, ela vai aceitar imediatamente novos centros regionais, o que eu particularmente não gosto. Eu já falei isso aqui para vocês. Nós tivemos a aceitação de diversos centros regionais. Nós temos processos contra dois centros regionais, representando 12 clientes, por fraude. A realidade foi essa. Então, assim, você abrir muito a possibilidade de Ah, pode abrir novos centros regionais. Vamos aceitar novos projetos de centros regionais. O risco fica sempre no aplicante. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Eles vão aceitar novos centros regionais e vão reiniciar imediatamente as análises das petições paradas desde junho de 2021. Esses projetos de EB-5 devem visar exclusivamente criação de novos empregos em áreas rurais, áreas de alto índice de desemprego e projetos novos de infraestrutura, ok? Eles devem estar sempre focando isso para que sejam reconhecidos como projetos válidos para a EB-5. Essa nova legislação não vai acontecer o que acontecia antes, a cada seis meses, a cada oito meses, duas vezes por ano, tinha que fazer a revalidação para ver se iam continuar ou não. Essa nova legislação já vai ser prorrogada até setembro de 2027, ou seja, ela já está válida até setembro de 2027. A partir do dia que ela entrar em vigor, até setembro de 2027, essas são as regras para o visto EB-5. Então, se você hoje está juntando dinheiro para a EB-5, pode ser um bom caminho para você pensar, porque você já vai ter a segurança dessa lei até lá. Quer dizer que ela não pode ser suspensa? Não, ela pode ser suspensa a qualquer momento de acordo com o interesse nacional. Já pediram a intimação da USIS para que, assim que o presidente assinar, seja feita a notificação para que a USIS já se programe para que venha de novo a fazer a análise dos processos que já estavam protocolados anteriormente. Então, esta é a realidade. Está válido a partir de agora? Não. Você deve, a partir de agora, começar a procurar um centro regional para, de repente, fazer uma aplicação de um processo daqui seis meses? Talvez. Mas calma. Procura primeiro o advogado, conversa com o advogado, vê direitinho esse centro regional. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos processos contra dois centros regionais. Inclusive, trouxe o Javier Lopes aqui, que é o advogado, que cuida desses processos justamente por causa das fraudes que foram cometidas contra esses doze clientes em centros regionais. Então, toma cuidado para escolher direitinho qual vai ser o centro regional. Levante direitinho todas as informações. Os folders de centros regionais são sempre muito bonitos, muito floridos, muito chamativos e muito atraentes e nem sempre o financeiro desses centros regionais condizem com aquelas imagens. Então, tomem um pouco de cuidado com isso. Eu acredito que até o meio do ano isso aqui com certeza já deve estar a todo vapor, já deve ter retomado, os processos já devem ter retomado. E aí sim, a gente vai ter o mandamento daqueles processos antigos e o protocolo dos processos novos. Vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem. Qualquer dúvida que tiverem, é só lerem ali. Os dois links que eu vou deixar são auto-explicativos. São muito simples e auto-explicativos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Ainda bem que voltou o EB5. Muita gente vai ficar feliz aí, mas ainda não estão fazendo. Lembrem disso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.